Hoje, terça-feira, dia 6 de agosto, é comemorado o dia do profissional da educação, uma data dedicada a homenagear aqueles que se dedicam a ensinar e a moldar o futuro do país. Por que não dizer o presente, né? Por que não dizer o presente? Vamos conhecer mais sobre a importância desses profissionais e os obstáculos por eles enfrentados. A reportagem está aqui, pode balançar. Os profissionais da educação desempenham um papel crucial no desenvolvimento das novas gerações. Fernanda, estudante de psicologia, conta que o processo de aprendizagem e de construção pessoal tem participação positiva dos profissionais da educação. Eu tive muitos professores que influenciaram a minha vida, a minha trajetória, que tinham prazer em dar aula, em passar isso para os alunos também, porque a gente percebe quando o professor tem paixão por aquilo que faz, e isso desperta a nossa paixão e a nossa curiosidade também. Então hoje eu tenho dentro de mim muitos aprendizados mesmo, tanto de conteúdos quanto de vida mesmo, de buscar saber as coisas. Eu tinha um professor que ele falava para mim que a meta dele era todo dia aprender uma palavra nova. Então eu comecei a fazer isso também, porque isso vai estendendo o nosso vocabulário, sabe? Aprendendo coisas aos poucos. E com certeza eles fizeram muita parte da minha formação, agregando livros, conhecimento e carinho mesmo nessa arte de aprender. Arthur escolheu a pedagogia por um desejo desde novo e hoje utiliza da profissão para fazer a diferença. É uma questão de vocação em primeiro ponto e de um incômodo. Geralmente nasce de um incômodo, um incômodo que leva à reflexão. E aí você pode até adquirir amor pela profissão com o tempo, mas eu acho que é muito mais com o tempo. Esse incômodo inicial, esse bichinho que te pica, essa dúvida, esses anseios, essa falta de compreensão de por que as coisas funcionam da maneira que funcionam e será que a gente pode fazer diferente em algum momento, que é fundamental para o profissional de educação, principalmente hoje em dia. Apesar da fundamental importância do trabalho, muitos profissionais da educação encontram muitos desafios pelo caminho. Mesmo assim, professores buscam maneiras inovadoras de mudar a realidade dos alunos. Romper com padrões já estabelecidos e compreender essas mudanças como significativas, de uma forma coletiva mesmo, talvez seja uma das maiores dificuldades que os profissionais da educação têm hoje. Além de remuneração, além de visibilidade profissional, mas assim, romper com antigos arquétipos, em qualquer nível de ensino e qualquer instituição de ensino, para propor soluções que sejam realmente diferentes e adaptadas à contemporaneidade da vida, do mundo de hoje, talvez sejam as coisas mais difíceis que a gente tem para lidar hoje enquanto profissional. O Ildima é responsável pela formação de novos professores. Há mais de 10 anos na profissão, ela destaca os desafios da educação e a missão dos profissionais. Que são sensibilizar os estudantes, independente da faixa etária, desde a educação básica até o ensino superior, a realmente estudarem, se dedicarem a este estudo. Eu sempre falo que informação, ela é dada, ela está em todos os lugares. Agora, transformar essa informação em conhecimento, ela precisa de um mediador, e esse mediador é o professor. E hoje, com o advento das tecnologias, nós temos muitos desafios, essa geração de cliques hipertextuais. Então, o professor tem esse maior desafio de trazer essa concentração e essa sensibilização para os estudantes para o momento da aula. Beatriz é psicopedagoga. Ela forma alunos que estão em ensino inicial de alfabetização. A profissional destaca que, na área da educação, as capacidades profissionais devem estar ligadas ao afeto e à proximidade com os alunos. Não tem como aprender sem ter afetividade. O professor, o pedagogo, precisa criar um vínculo afetivo com o educando. Porque, assim, a aprendizagem, ela passa a ser um processo natural quando existe esse vínculo, quando existe essa afetividade e esse amor mesmo, né? Trabalhar com educação e a gente poder perceber o desenvolvimento da criança, do adolescente ou até do jovem mesmo no ensino superior é muito gratificante. Não existe aprendizagem sem afetividade. Então, para a gente desenvolver esse trabalho, ensino-aprendizagem, que ele é de mão dupla, precisa ter uma relação bacana com os estudantes. E o professor, ele é um inspirador, né? Ele é alguém que os alunos veem muita confiança e credibilidade nele ali. É um profissional que está ali todos os dias, né? Na sala de aula, com os estudantes. Então, é uma profissão que inspira as outras pessoas a serem melhores, né? É um trabalho muito digno, né? Que cabe muito esforço. O professor é um dos poucos que trabalha em casa também para produzir provas e aulas. Então, eu acho que a gente tem que mostrar para eles, porque às vezes as pessoas perdem o brilho que elas têm dentro de si, né? De dar aula por causa das outras pessoas. Então, quando a gente mostra que a gente está interessado, eles ficam felizes em fazer aquilo que eles amam. Então, eu acho que grande parte do professor são os alunos, né? Não há professor sem sala de aula. Eu gosto de brincar, aprender as coisas, tudo isso. Eu aprendi tão bem a ler as palavras. Você gosta da professora? Sim!